MÚSICA 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 QUE TRANÇA TIRIPA GENTE MÚSICA MÚSICA THYANDA PAPA TEM iemandar de beber FERMO QUE TRANÇA TIRIDO MÚSICA FUTEM E MATISHA E QUANTO EU APERNIE FUTEM 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 Foda, foda, foda Cê tá com o traficatinho Enquanto eu aperto Tu gostava dos bandido que Te soca gostoso Tô te fazendo man Vem senta de novo Te foda neném Fumou mais um bolo Já convocou as faixas Pra subir rumo Aqui na palma que tu vai sentar Aqui na palma que tu vai fuder Já peguei a de vinte pra nós embrasar Foda essa foda que é se torpecer Alguém embora Se apaixonou no traficatinho Os cria da palma te deixa a vontade bebida Foda, foda, foda Foda, foda, foda Cê tá com o traficatinho Enquanto eu aperto Foda, foda, foda Foda, foda E tu senta com o traficatinho Enquanto eu aperto Foda 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 Foda